Música Zé Carlos, o que você acha que está faltando na cidade aí para que a prefeitura tome alguma providência? Eu acho que a prefeitura precisa tomar providência de arrumar os escoltos na cidade, sabe, mais emprego para a população e trazer mais indústria para a Holândia, porque a Holândia nunca teve indústria, né? A administração do Johnny Lemos está sendo muito boa e o vereador toma providência. E trazer mais cipulhão para a cidade, que está faltando toda a lâmpada quebrada e para sair colocando na internet, né? Acho que está tudo bom e mais emprego para a cidade, né? Que não tem, está todo mundo desempregado e faltando emprego. Ótimo, esse é o favor do guerreiro, madrão.